A assinatura da lei foi no gabinete do prefeito Robson Cantu com a presença da viúva e filhos do ortopedista Valdemar Gava, pioneiro nesta especialidade médica em Pato Branco. Hoje a ortopedia de Pato Branco é reconhecida nacionalmente, pelo trabalho que ele fez. Ele foi uma das pessoas que chegaram aqui há muitos anos e não tinha ninguém da ortopedia na região. Atendia o pessoal aí de Santa Catarina, Paraguai, Norte do Paraná, tudo vinha para cá. Então eu acho que é um reconhecimento gratificante para nós aqui da família e a gente recebe assim com muita alegria. Valdemar Gava foi também empresário, um dos sócios da Policlínica Pato Branco. Na época dele aí tinha muitas pessoas que vieram para desbravar a região aqui. Então hoje a medicina aqui é reconhecida nacionalmente pelo trabalho dessas pessoas, inclusive na época ele também. Que hoje a Policlínica é referência nacional em cirurgia cardíaca, renal, ortopedia, oncologia, né? Devido ao trabalho que essas pessoas aí que fizeram na época, né? A unidade básica de saúde do Parque do Som, o BS Valdemar Gava, é nova. A obra, com quase 400 metros quadrados, está em fase de conclusão. Depois vão ser comprados os móveis. Os equipamentos necessários para o funcionamento da OBS já foram adquiridos. A obra vai ser inaugurada nas próximas semanas.